Se ficar engraçado na rua, editar e postar, tu manda o vídeo pra mim Posta no Miniláudio, galera, o que tá falando da voz de galinha? É brincadeira, mano O que que tá falando? Rolamos o vice-líder O que que tá falando é pra vocês, é o Ban E mano, é o seguinte, a gente vai trollar o fake hoje da Miniláudio, mano Eu coloquei essa voz aqui, faz tudo com voz de galinha, mano A gente vai trollar ele, mano, a gente vai esperar entrar aqui no Discord Meu nome é FATP que tá voz de galinha Tô como um youtuber aqui no Discord, aqui no fake E mano, quando o fake entrar, mano, a gente vai ter uma trollada nele tão feia, tão feia Tem que sair Mano, caraca, o fake tá entrando, mano, ele vai entrar Quando ele entrar, a gente vai começar a trollar Enquanto isso eu falar aqui com o pessoal E aí, pessoal, tô gravando, dá um salve aí E aí, mano, rapaziada Mano, vamos trollar o fake aqui, isso vai dar muito bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Mas eu sei que tá capturando a minha voz com a voz É nóis Vou ficar mudado, vou esperar o fake chegar E aí, a gente volta Rapaziada, tá aqui, tchau Grava, grava, grava Eu acho que ele já baixou, que ele respondeu Eu vou ficar mudado, ó Galera, tô mudado agora Vamos esperar, então O fake entrar, mano Eu tô mudado, eu tô mudado Eu tô mudado, eu tô mudado Foi pra mim não fazer desmutado porque a gente já tá chegando Se eu não tiver desmutado E começar a falar com ele de tal Ele vai achar meio estranho Então eu vou entrar mudado Pra ele falar, mentira, que você é voz de galinha e tal Mentira, mentira Mano, depois eu vou entrar E ele vai ficar de boca aberta Ele vai te dizer nada Não vai entender nada Eu vou começar a falar, mano, que você é voz de galinha e tal Vai estar falando, e aí, mano, como é que você tá Eu tenho que abrir live daqui a pouco, não sei o que Eu não acabei de pica, meu irmão Ele foi fazer o Discord, eu acho Como se eu fosse o vaginalinho Então, bora lá, bora lá Vamos esperar que ele acabei de entrar Vai ficar muito top, mano Muito top Pausa a gravação, hein Na hora que ele entrou, tu já inicia Mano, você vai falar logo pra ele Que você me deu o tag de YouTube E não sei o que Você me colocou como cargo YouTuber aqui no Discord, tá? Aí vai acreditar mais ainda Meu Deus Não, velho, nós é mal demais Vai chorar Oi, iniquazinha, viado Iniquazinha, doido Mano, olha quem tá na calcão hoje, viado, caralho Mano, eu vou chorar, mano Fala tu voz de galinha Caralho, mano Mano, vou chorar, velho Fala tu voz de galinha E aí, mano, como é que vocês estão? Tudo bom? Caralho, mano Um chorão Cala, rapaz, relaxa, mano Relaxa Mano, não, mano Mano, não acredito, mano Não acredito, não acredito Caralho Mano, o cara parou O cara tá perdendo tempo com nós O cara tá gastando tempo com nós Eu não acredito Eu tô fazendo nada agora Eu vou ter que abrir lives daqui a pouco Aí eu vim decidir Caralho, cara, velho Não acredito, mano Mano, divulga a nova Por favor, divulga a nova Divulga a mini loud Divulga a mini loud? O que é a mini loud? Ele não acreditava A mini loud é uma nova guilda, velho É uma nova guilda Vamos ver o canal da mini loud é a mini loud, né? É O meu é risco FF Deixa eu dar uma olhada aqui na mini loud Vou deixar eu dar uma olhada aqui no canal da mini loud, então Caralho, mano O NKzinho é duido Eita, essa daqui, ó 316 inscritos É, é isso, é isso Último vídeo reagindo para ver desconhecidos, né? Caralho Eu não tô acreditando Olha, primeiro vídeo de vocês bateram mil visualizações, hein? Quase 2K Caralho, mano Não, né? Foi muito bom ver nesse primeiro vídeo, né? E como é que eu tava a voz de galinha? Caralho Fala tudo, filho Que a voz de galinha tá com nós Eu vou perder um segundo, mano Que? Mano Ah, não, velho Eu vou chorar, mano Não tô acreditando até agora, velho Você é louco Mano, voz de galinha Caralho, mano Um milhão de inscritos Tamo junto, galera Você é inscrito no meu canal, é? Fala aí Todo mundo é inscrito Todo mundo Nossa, valeu E pelo carinho, mano Caralho É nóis, velho, caraca Inspiração pra muitos, velho Eita, valeu, hein? Era bom Tem que ter aquele cara que me contrapa pagode Mas eu saí Ô, fake Ô, fake Oi Ah, tô ligado Mano, ele sabe mitar a voz de várias pessoas Ô, mita a tua voz original, oi, oi Voz de galinha Pode ver como é Voz de galinha? Voz de galinha? É, qual é a voz original? Mostra pra nós Vou mostrar aqui agora Calma aí É a voz original? Vou mostrar aqui agora pra vocês a voz original É porque Caralho Essa é a voz original Fake Trollou o fake Viu, fake? Fake trollado Mano, o Voz de galinha é o Arthur, velho Que tá com voz modificada Ele devagar a bunda Que colocou até um negócio no esporte Pra não poder mandar convite pra ele Ele devagar O que que ele devagar Ele devagar Ele devagar Ele devagar E aí, fake? Acreditou fake? Acreditou fake? Acreditou fake? Ai, mano Caralho Mas assim, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa um like Não esquece de se inscrever no canal E o maior de tudo É nóis Tamo junto É nóis Deixa o like Se vocês deixarem muito like Vai ter mais ainda Deixarem muito like Vai ter mais saindo Vai ter mais pessoas Pra trollar ainda no Discord Então tamo junto Mano, o Voz de galinha Fui Promise me You'll never leave Girl